Vereador Beadorado falando nessa ocasião também ao término da sessão dessa segunda-feira, falando sobre os trabalhos que vêm sendo desempenhados pelo vereador Beadorado, juntamente com o seu gabinete, e que estão são expostos, né, todas as vezes aqui nas sessões ordinárias e nas extraordinárias também. Vereador Beadorado, qual é a sua linha de trabalho aí nesses últimos dias? Quais são as novidades que podemos apresentar à população de Canarã? Boa tarde, meus amigos, amigos da vida nova, sempre é um prazer falar com vocês e quero dizer que a gente realmente trabalha em vários setores porque eu sou uma pessoa que venho construindo amizades aqui em Canarã desde que cheguei aos vinte e três anos de que moro aqui em Canarã, então a gente é difícil pra mim realmente especificar uma área porque eu tenho um amigo em todos os segmentos, graças a Deus, fui muito bem votado, então por isso aí você já pode ver que é difícil carregar só uma bandeira quando as pessoas procuram a gente em várias necessidades. Quero dizer pra você a minha preocupação muito grande nesse momento de seca com os assentamentos, nós estamos lutando incansavelmente aí pra regularizar situação de água que tá muito atrasada lá no assentamento Guatapará, assentamento Capivara, assentamento Suiá e que a partir de amanhã terá novidades, principalmente no Guatapará, com a instalação de mais duas caixas d'água e aquele povo não pode ficar padecendo desse jeito, nessa forma, nessa época principalmente, que a gente sabe, quem é do interior, quem cria, quem planta, sabe da importância que é a água. Então, estamos lá acompanhando o trabalho da Secretaria de Obras, também que tá lá, trabalhando muito lá naquela, naqueles assentamentos e essa questão da água também que estamos brigando muito pra regularizar essa questão. Lá no assentamento Capivara está sendo construído, já já está sendo, está sendo feita a caixa d'água para atender a demanda lá o mais breve possível. Nós estamos atentos, talvez a gente não consiga estar presente em todos os lugares, mas nós estamos aqui em Canarã, em Cuiabá, cobrando melhorias pra esse povo, principalmente do interior, que a gente sabe da necessidade. Quero aproveitar e convidar a população, as pessoas que entendem que a nossa cidade tem um grande potencial turístico, pra participar, no próximo dia 25 agora, do programa que ajudei a desenvolver junto com a Secretaria de Agricultura, que é o programa Rio Lindo, Rio Limpo. Vai ser dia 25 agora, sábado, vai começar ali no Pontal do Vanique e vai estender até a divisa do território, do território Xingu ali, das aldeias, no limite das aldeias ali. Então, quero convidar os amantes de pesca, os amantes do rio, os amantes da natureza, as pessoas que sabem que a gente precisa preservar, preservar os nossos rios, cuidar das nossas riquezas hídricas, pra participar conosco. Tchau! 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 Obrigado.